rapaz olha a água que a gente tá usando velho olha quantos sapo morto tem aqui ao redor da bomba olha pra isso aqui, tudo é sapo morto aqui, olha olha pra isso aqui, olha o pé da bomba, olha olha pra aquele outro lado ali olha pra isso aqui é uma calamidade uma situação dessa, olha pra isso olha quantos sapos mortos o pé da bomba e o povo consumindo essa água é triste ver uma situação dessa será que não tem ninguém pra fiscalizar isso aqui pra ver uma situação dessa gra herança olha quantos sapos ou que ela age são as canas são as caninas